A ré da homem que aí vem mulher, nossa queridíssima bruxa, sensata, diabo acessível, aquela que primeiramente não vai falar o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa escutar. Cate Friesvolt, seja bem-vinda nesse bate-papo sobre bruxaria na Taberna dos Argonautas. Nossa, gente, que apresentação! Agora eu que fiquei sem graça. Ah, tá vendo, John? Payback, Zabete. Então, hoje a gente vai comentar sobre aquele filme que nós assistimos, não é isso? Eu também vou aceitar algumas perguntas e aí depois vai abrir para todo mundo também comentar e tudo mais, não é isso? É esse o formato que vai ser hoje, né? Só para ver se eu entendi direito. Bom, deixa eu explicar então o formato para nós. Eu fiz a nossa tradicional filhinha e a ideia é a Ká falar agora um pouquinho no começo para nós. Depois eu vou abrir a fila para a gente poder comentar sobre o filme, sobre bruxaria e quem quiser já pode fazer sua pergunta também. Quem não quiser falar na fila, quiser ir para o final só me chamar no chat e quem quiser fazer pergunta pelo chat, pode fazer também que eu leio para a Káti. Beleza? Então vai, Káti. Bom, sobre o filme, eu achei muito bonito, uma estética muito bonita. Reflete bem esse mundo, parece um tempo fora do tempo. Trata-se de uma realidade que a Europa especificamente passou, que dá para ver que é um filme europeu, a ideia é de uma floresta europeia, onde as pessoas passavam fome. Bom, realmente existia esse período negro, inclusive com pessoas recorrendo ao canibalismo, especificamente de crianças também, né? Crianças que estavam ali. E aquela realidade aconteceu das mães não conseguirem alimentar seus filhos e deixá-los na floresta, porque não conseguiam vê-los morrer, né? Então, é um período muito duro da história, é interessante terem trazido a temática. Mas o filme em si mesmo, né? Ali foi até então, foi para dar contexto, mas o filme mesmo começa com Maria e João comendo cogumelos. A manita muscaria que estavam ali no chão, que eu não recomendo que se coma daquele jeito, porque dá muita ânsia de vômito. A pessoa passa muito mal, fica muito louca, mas passa muito mal também. É peia na certa. Esse tipo de cogumelo, aliás, só se come depois de cozinhar. E, prepare-se, né? Interessantemente, mal tinham acabado de aterrissar, estavam na loucura, quando começam a ouvir o chamado da bruxa. Então, a partir de então, a gente tem que entender esse filme como tremendamente metafórico. São metáforas ali que estão sendo apresentadas. Desde o começo, essa bruxa, ela faz questão de mostrar que ela não é escrava de ninguém. Ela não tem nenhum senhor. Ela fala, você vê alguma bola de ferro presa a mim, né? Ela quis mostrar que ela era dona dela e ela estava se sentindo bem, assim. O lado que ela reconhece na mocinha, fala um bocado da transmissão da história, né? Mas que a gente pode entender como a tradição, de uma maneira bem metafórica, mas o que é? Uma transmissão de uma palavra. E ela ali, ouvindo a história e contando, tinha, vamos dizer, recebido a palavra. E ela também tinha esse espírito rebelde. Era um espírito que não conseguia ficar confortável com aquela posição de domada, né? Ela queria estar indomada. Então, esse representava o dom dela, né? Essa queda por ser um bicho livre. E, realmente, foi esse o encanto da bruxa com ela. Sobre os dons dela, interessantemente, aparece ela usando um guento nas mãos, né? Que ela fica passando um guento. Como depois faz referência ao suor dela, né? Que ela passa a mão e faz assim. Refere-se ao quê? Ao trabalho que é desenvolver seu dom, né? E também os líquidos, como, no caso, o suor ou a saliva, eles vão fazer o quê? Ou os fluidos sexuais. Eles são veículos também para você acessar o outro mundo. Então, é uma bela metáfora também a isso. No que toca a questão do canibalismo, né? Os restos que ela usa para transformar, os restos mortais que ela transforma ali. Tem algumas coisas interessantes aí. Primeiro, que é a coisa do feio e do belo. Que são elementos da natureza, né? O feio e o belo. É você conseguir enxergar a beleza também na decadência, na morte. No que, normalmente, as pessoas consideram feio, né? Então, existe você enxergar o além das aparências. Também, naquele caso específico, era transformar uma proteína que estava ali, né? Ela poderia usar qualquer bicho morto para fazer isso? Poderia, né? Mas, ali, no caso, o símbolo foi bem aquele negócio de nada no mundo poderia, nada no mundo poderia, era tão sagrado para ela quanto viver a vida dela e quanto comer bem. E era isso. Então, ela fez questão de cortar todos os laços dela com a humanidade. Tudo que pudesse deixar lá para trás. Foi uma renúncia, um mundo de renúncia, né? Naquela época, vamos assim dizer, ser uma bruxa era uma espécie de autocondenação. Tipo, eu vou ficar livre de homem, mas eu também sei que eu vou ter que ficar isolada ali no meio do mato. Por quê? Então, nada podia ser mais sagrado, ou melhor, ou maior, ou prioritário do que a sua liberdade. Esse era o preço último que ela tinha que pagar. Coisa que a irmã do João acabou, né? Maria acabou aceitando que realmente esse é o preço. Tanto que ela, tá, ela entendeu o que a bruxa quis dizer para ela. Tanto que ela colocou o irmãozinho dela no caminho dele. Ela viu que ela não podia mais carregar aquele fardo que não era dela. Não era a história dela. Então, assim, do filme em si, é isso que eu pude observar, que eu achei muito interessante. Gostei também do fato dela ser uma bruxa muito bonita, mas que se disfarçava de velha. Nossa, muito linda. Aquelas tatuagens maravilhosas. Na hora que ela apareceu, o chat entrou em colapso. De todo mundo pagando no pau, né? Foi maravilhoso. E não só isso, aquela história da criança que ela se tornou uma criança má. Meu, eu total entendo. Tipo, a sociedade sempre fala, você tem que sorrir, você tem que ser uma boa menina, né? Seja boazinha pro titio. Isso é uma coisa que nós mulheres, nós sofremos com isso desde criança. Essa é a necessidade de conformar aquela criança a um determinado comportamento, né? Desde pequena, aceitar que você tem que sorrir, você tem que estar bonitinha, você tem que ser agradável, né? Você não pode falar alto, você não pode discordar, você não pode falar não. Então, era uma quebra nessa estrutura. E eu achei muito interessante por isso também. Mesmo que seja, assim, uma história de que ela era má, né? Má, ela era simplesmente má. Muito legal. Ingrid, você quer falar alguma coisa? Quero, sim. Vamos lá. Hoje eu acho que eu vou alugar um pouquinho o ouvidinho de vocês. Porque eu venho contar um pouquinho da minha história. Porque através dos textos da Cátia, né? A Cíntia, ela postou um texto da Cátia, né? E eu postei um outro texto também que fala sobre como nasce a sua magia. A Cíntia postou a bruxaria dentro da bruxa, né? Pra gente refletir. E eu postei lá com o Espelho de Circe, como nasce a sua magia. E foi um texto que a gente falou pra vocês darem uma olhada, né? É, refletirem sobre isso, pra gente trazer isso hoje pro bate-papo, né? Então, ultimamente, eu tenho tido muitas lembranças da minha infância, né? E tenho resgatado algumas coisas de lá. E através disso, eu refleti sobre esses textos e, enfim, vou contar um pouquinho da minha história. Porque eu acredito que histórias conectam, né? E eu quero estar mais próximo de vocês, né? E eu quero que vocês também sejam mais próximos de mim. Vamos lá. Três lembranças que eu tenho de como começou essa coisa sobrenatural na minha infância. A primeira foi... Minha mãe sempre conta que eu era uma criança que, quando eu dormia, eu me tremia inteira, assim. Eu falava umas línguas estranhas. E ela sentava na cama, botava a mão na minha cabeça e começava a rezar o Pai Nosso. E só assim eu conseguia acalmar. A outra coisa também era como eu sempre me sentia... Assim, não importa onde eu estivesse, eu sentia que tinha outras pessoas perto. Mas eu não conseguia ver, sabe? Tipo, nunca fui uma pessoa de ver ou de escutar. Mas eu sentia a presença de outras pessoas perto de mim. Isso sempre aconteceu, né? E a outra é que eu tinha sonhos muito vívidos. Tão reais que, às vezes, eu acordava vendo as coisas do meu sonho dentro do meu quarto. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas isso eram impressões que eu tinha quando eu era criança. Mas eu não sabia muito bem identificar. Então, tá. O meu primeiro contato com a imagem da bruxa, eu não sei como foi pra vocês, assim, né? Mas eu nunca gostei muito de contos de fadas. Sempre odiei Disney, sempre achei isso um saco, sabe? O único filme que eu gostava da Disney era o Mogli. Por motivos óbvios que é o melhor filme da Disney. Então, assim... Mas o meu primeiro contato com a imagem da bruxa foi na creche. Onde rolou um Halloween, assim. E eles fizeram uma ação que era você deixar a sua chupeta no caldeirão da bruxa. Pra você passar dessa fase, né? De ser um nenenzinho, né? E virar uma criança, né? E eu nunca me senti... Eu nunca me senti... Bem e confortável no corpo de uma criança. Eu não sei bem explicar isso. Mas é como se eu sentisse que eu era meio velha, sabe? Pra esse corpo, assim. Sou ansiosa pra que cheguem meus cabelos brancos e eu assumo o meu formato ideal. Então, essa cena e essa experiência que eu tive me marcou muito. Principalmente porque eu acho que foi um ótimo contato com essa imagem da bruxa, né? Essa coisa de você aprender a crescer, né? De você se desprender de chupetas, moletas, enfim. De todas essas coisas que trazem esse lado infantil, né? A partir disso, eu não... Todas as minhas festinhas de aniversário, eu queria que fossem de bruxas, né? Tipo... E eu passo aniversário em abril. Não faz sentido nenhum que fosse Halloween. Em abril, né? Eu fiz umas cinco festas seguidas, assim. Eu achei o máximo tudo isso. E ficou na minha cabeça, assim. É como se eu tivesse achado uma imagem de algo que me era muito familiar. Então, foi ficando, assim, na minha cabeça, né? Foi passando um tempo. E eu fui adquirindo símbolos pra isso, né? Eu lembro uma vez... Eu não me lembro quem me deu, mas eu ganhei uma oraçãozinha de Santo Expedito. E eu fui atrás de saber quem era Santo Expedito, né? E Santo Expedito foi o primeiro santo, assim, que eu tive contato. Quando eu descobri que ele era o santo das causas impossíveis, eu falei assim... Com certeza esse aí é meu padroeiro, entendeu? Porque isso aqui é uma causa impossível. E eu lembro que foi o primeiro santo pra quem eu rezei, né? Pra poder ajudar a minha mãe, que tava, sei lá, passando por problemas bobas, né? Mas foi o primeiro momento onde eu me senti capaz e falei assim... Não, eu vou resolver isso, né? Eu acho que consigo modificar alguma coisa aí, né? Na minha inocência, né? E por acaso até disse minha mãe que deu resultado. Então, começou aí um tipo de olhar diferente pro mundo, né? Depois disso, eu fui descobrindo religiões, né? Comecei a ficar curiosa com todo esse lance espiritual. Comecei a entender um pouco, né? Do que que era o lado mais oculto, assim, né? Entender um pouco que existia isso, né? Antigamente, eu achava que todo mundo era assim, igual eu. Porque quando você é filha única, você não tem muitos espelhos em casa, né? Você e suas ideias, né? Falava assim, tudo bem. Acho que talvez eu seja uma criancinha meio exótica, uma coisa mais semelhante, uma arara azul. Mas, tudo bem. E com o tempo, esses símbolos foram ficando fortes, né? Eu fui entendendo mais a minha espiritualidade. Foram passando muitas situações na minha vida. E eu frequentei muitos terreiros, né? Conheci entidades. E com tudo isso... O que aconteceu? Em vez de eu entender o meu poder como uma coisa minha, eu entendia que era uma coisa externa. Eu entendia que, para eu acessar aquilo, eu tinha que acender uma vela. Que eu tinha que fazer uma oração. Que só assim eu poderia acessar. Que essas eram as ferramentas únicas para que eu expressasse a minha fé, né? E, enfim, o meu poder. Todas essas coisas. Até que chegou um certo momento da minha vida. Sabe aquele momento da vida onde nada anda, assim, sabe? Onde está tudo estagnado. E você fala assim, caralho, quando é que essa fase vai passar? E aí, eu lembro que, na época, eu peguei as minhas guias, assim, as busas. E tudo que eu tinha na minha mão, assim, eu taquei na parede. Falei assim, caralho, eu não aguento mais isso, sabe? Deixa pra lá. Foda-se. Eu vou jogar tudo fora. Eu não quero mais isso. E eu comecei a culpar as pessoas. Eu comecei a culpar a vida, a minha sorte. Eu comecei a culpar as minhas entidades, né? Afinal, o problema não era comigo, né? Só podia ser com o outro. Então, quando eu fiz isso, e eu joguei tudo no chão, eu descobri que, na realidade, essa força, ela não vinha de uma coisa externa, mas ela vinha de mim. E eu só descobri a minha força e a minha magia quando eu resolvi me despedir de todas as coisas que eu acreditava, quando eu resolvi abrir mão de todos os meus conceitos antigos, quando eu consegui entender que o meu poder e a minha força, a minha magia ressoava de dentro de mim pra fora, entendeu? E que isso era a minha ação no mundo, né? E aí você entende a potência da sua existência, né? Então, hoje eu vim compartilhar um pouco dessa história com vocês, tentando resumir aqui. E eu queria saber, assim, qual... Eu queria saber se vocês já tiveram um momento desse, sabe? Um momento onde você resolveu se despedir de tudo, onde você resolveu se rebelar, onde você resolveu entender de onde vem a sua força, né? E qual é a sua potência no mundo. Se isso já aconteceu com vocês. Precisa, sei lá, que vocês falem hoje. Pode ser que seja uma coisa que vocês reflitam, assim. De repente a gente possa trocar uma ideia mais à frente. Mas... Enfim, eu acho que é o que eu tenho pra contribuir hoje. Muito legal, Ingrid. É o trocar de pele, né? Algumas vezes, viu? E faltam muitas e espero que faltem mesmo. Faz parte. Cassa, quer comentar alguma coisa sobre isso? Bom, quem nunca teve uma crise de fé, né? Assim, eu acredito que pra algumas pessoas é muito fácil acreditar, por exemplo, num outro mundo. Por exemplo, eu não tive muita opção. Eu via coisas quando pequena e sempre vi. Então, era uma coisa meio que... E era natural, porque... E ainda bem, porque meu pai via, minha avó via. Era uma coisa que a família via. Então, eu estranhava. Isso me despertava um interesse, uma curiosidade. mas era confortável, porque eu tinha quem me entendesse no que eu tava vendo, no que minhas irmãs estavam vendo também. E... Eu acho que deve ser muito difícil quando você não vê nada e é tudo baseado numa... Numa grande fé, numa crença, sabe? E, às vezes, você ter contato com esse outro mundo leva um bocado de tempo. Agora, sobre... Da onde nasce a sua magia? Eu... Eu falo assim, antigamente, eu acho que as pessoas não tinham tanto acesso e mesmo porque era uma coisa muito complicada ir num psicólogo, fazer uma terapia, sabe? Era uma coisa... Ainda em alguns lugares ainda é, algumas pessoas ainda têm problemas pra aceitar a terapia como uma ferramenta válida pra você descobrir suas piras, o que te move, as suas prioridades. Eu... Eu acho que quem... Quem trabalha com magia deveria fazer terapia. Deveria, sabe? Eu... Eu... Recomendo muito. Até pra descobrir o que é realmente uma parada espiritual de uma parada psicológica, emocional, alguma coisa que você me enfiou ali pra sustentar toda uma verdade enorme na tua cabeça, né? Todo um sistema, às vezes, de fé ou a rebeldia em relação a outros, né? Eu acho que antigamente a gente só tinha o quê? As tias do chás, né? As mães, as avós que tinham conhecimento assim, de vida mais emocional, uma facilidade pra comunicar essas ideias. Então, as bruxas, elas cumpriam muito bem, né? As pessoas que foram mortas como bruxas cumpriam bem esse papel, que eram o quê? De consoladoras sociais, né? Eram as solanáceas, as consoladoras sociais. E elas traziam não só o alento, algum conhecimento, uma palavra, uma falta de preconceito com as pessoas, né? Essa compreensão da miséria humana, né? Então, hoje, nós temos uma ferramenta linda chamada psicologia, né? E que quando as pessoas não fazem, é pelo menos, pelo menos, entrar em alguma coisa que te dê sustentação espiritual, alguma coisa que tenha doutrinas que você pode refletir e pensar a respeito e se questionar pelo menos isso, né? Tem muita gente que tem essa abordagem assim mais mais feiticeira de ir lá e vai e faz e a vida é isso aí, né? Eu não julgo, quer fazer, beleza, mas o problema é que talvez você tenha que usar muito do seu poder e ser seu maior cliente no final das contas, ser seu maior cliente de magia, porque você não consegue resolver suas paradas muito facilmente, são lições que ficam retornando e você não aprende a observá-las, então você fica muito tempo correndo atrás do rabo com a mesma coisa e a mesma coisa novamente, né? Então, daí eu falo a terapia e espiritualidade, gente, é por aí. Quando eu escrevi o Como Nasce a Sua Magia, foi muito de tentar fazer com que as pessoas entendam que toda magia começa dentro da gente, toda, 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 mesmo aquelas que você vai usar um intercessor, um orixá, um deus, um x, né? Toda vez que você vai usar, essa magia sai primeiro de você. Se ela já nasce torta, com uma motivação torta, de um desejo torto, né? De uma coisa vã, de uma coisa barata, né? Ela vai ter umas implicações que você não tem controle, né? Então, é um chamado. Aliás, eu tava vendo uns textos antigos meus e eu percebi que tudo que eu fiz, assim, em termos do que eu escrevi por aí, grande parte, mais de 80%, acredito, tenha sido mais sobre essa coisa de, gente, vamos repensar, vamos refletir, vamos nos equilibrar. Eu tô meio cansada de escrever texto psicológico e terapêutico, na boa, mas parece que, assim, é difícil, é difícil entrar, né? A gente vê o reflexo disso nas comunidades, o quanto se briga, o quanto se, sabe, é ranços e guerras, a gente não precisa de outro inimigo, a gente não precisa de evangélico, certo? Pra tirar a paz, né? A gente não precisa de cristão pra xoxar a comunidade esotérica, a comunidade esotérica faz isso por si, e muito bem, né? Com assassinatos de reputação, escândalos e rancinhos. Ó, não sei, vocês não ficam cansados disso? Né? Então, não sei se eu devo continuar escrevendo sobre isso ou se é só cansativo isso, gente. Não, às vezes é bom, né? Repetir, repetir, quem sabe, né? Não entra, né? Pois é. Legal, cara. Bom, eu vou fazer meu comentário aqui sobre o filme, que eu achei legal, e aproveitar que a Ká tá aqui, porque, apesar, né, de uma bruxa poder, ou ela não se reconhecer, ou mesmo se reconhecendo como uma bruxa, ela não precisar, né, de nenhum tipo de afirmação externa pra ser uma bruxa, como a gente já conversou aqui várias vezes, como é bom você conviver com outras bruxas, né? Você ter oportunidade, né? Um pouco do que a gente faz aqui, independente de quem se intitula bruxa ou não, mas de quem busca, né? oculto tem ligação com a espiritualidade, como é bom, né? Principalmente pra mim, por exemplo, que vim de um berço que isso não existia, né? Não tinha pessoas falando sobre isso, eu me interessava, eu não sabia nem de onde vinha, primeiro por símbolos, e depois fui descobrindo outras coisas, numa época pré-internet, onde era muito difícil descobrir coisas, né? Então, como é bom, né? Então, eu vi lá no filme, né? Como Maria era aquela criança diferente, né? Como muitos de nós nos sentimos, né? E como, independente das lições que a bruxa, quando ela encontra a bruxa, serem fáceis ou difíceis, independente dela entender aquilo, muitas vezes, como o bom ou o mal, como é importante, né? A gente ter oportunidade de ter exemplos, como é importante outras pessoas reconhecerem, né? Na gente, características e falarem, não, esse é o seu caminho, né? E aí, eu quero aproveitar que a Ká tá aqui, porque a Ká eu encontrei muitos anos atrás, né? E como foi importante isso pra mim, no meu caminho como bruxa. E aí, eu queria aproveitar que ela tá aqui pra ela falar um pouco sobre isso, como é importante o grupo, a troca com outras bruxas, né? Apesar de ser um caminho solitário, ser um caminho que é seu, as suas pegadas, só você pode pisar, mas como ajuda a gente, como é importante você conhecer outras pessoas que estão ali antes de você, ou às vezes até depois de você, como são aprendizados importantes que vão te levar pro seu caminho, né? Que foi isso que aconteceu lá no filme. E aí, eu queria aproveitar que a Ká tá aqui, que é a minha bruxa inspiração, pra gente falar, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu queria muito que você falasse a sua visão sobre grupos de bruxaria, sobre covers, sobre reuniões de bruxas, qual a importância disso pra você, né? Você que toca dentro desse tipo de formato, né? O seu trabalho espiritual. Sim, eu acredito que, assim, por muito tempo, eu acho que muitos possam ter vindo deste modelo, né? A bruxaria ficou confinada a um ou dois modelos, né? Muito, vamos dizer, sistemáticos, quadradinhos, e aquilo era bruxaria e acabou, né? A corrente de pensamento mais atual, e é que tá sendo largamente aceita, é de que, pra começar, toda mulher, toda mulher tem esse direito de se auto-intitular bruxa, pra começar. Toda pessoa que não está no que é religião mainstream, cristianismo, né? Cristianismo, é importante você ouvir isso também, tá? O quê? Pode se intitular bruxo, né? Saindo fora desse mainstream, qualquer um pode se intitular bruxo. Aí vem aquela declaração de proveniência, que é assim, a pessoa que recebeu uma iniciação de uma outra pessoa, só que assim, ninguém faz um outro bruxo, o bruxo, ele nasce, o bruxo sabe o que ele é, se o bruxo não sabe o que ele é, então ele ainda não tá pronto pra ser bruxo, né? se uma pessoa pergunta, você acha que eu sou bruxa? Não. Minha resposta é não, né? Porque se você tem dúvida, quem sou eu pra afirmar? Não é? Já começa daí. E sobre essas coisas de iniciação vertical, por exemplo, as pessoas que foram tocadas por espírito, né? Por uma deidade, ou por um espírito, ou que forjou um pacto com um determinado espírito, e fala, ai, porque isso eu tive em algum ponto da minha história, eu acho assim, se a pessoa sabe que ela foi tocada, quem são as outras pra falar? Porque é uma experiência tão íntima, é tão pessoal, né? E tão impactante pra pessoa, e a pessoa tem aquela fé enorme no que aconteceu, no que ela pôde experimentar, e com quem sou eu, ou quem é qualquer pessoa pra falar, não, você não é. Então, eu vejo que, a gente fala hoje muito da cultura de cancelamento, mas cancelamento era o que havia antes, entendeu? Antes, antes dessa história de, da bruxaria ser um patrimônio humano, né? Universal e humano pra quem quiser abraçar, né? Aparecer. Então, daí eu vejo assim, você pode ser iniciado numa família de bruxos, você pode ser iniciado num grupo específico, num coven, né? Ou num conclave, ou o nome que se quiser dar. Você pode ser iniciado no lugar, vamos dizer, naquele grupo. Isso significa que você não foi feito bruxo lá, significa que você fez um pacto com aqueles bruxos. e é legal o trabalho de grupo? É muito legal, porque o grupo é formado de pessoas que funcionam como espelhos nossos. Então, você aprende muito também de você mesmo olhando os outros. Você aprende o quão insuportável você às vezes é. Você enxerga no outro os seus problemas. Tem muito de projeções e introspecções que você faz aí. A gente escolheu o espelho como símbolo, porque é muito isso, né? Eu me vejo no outro. E essa questão que facilita muito um trabalho espiritual ou, para algumas pessoas, dificulta. Porque se o, vamos dizer, se o Covem não tiver essa visão de que cada um de nós é um espelho dentro de um grupo, vai ser só uma multiplicação de disfunções psicológicas, né? Então, basicamente isso. Embora o trabalho seja muito gostoso de se fazer em conjunto, o número de problemas realmente se multiplica, o número de aprendizados também se multiplica, mesmo assim, a jornada é individual. É você com seus espíritos, é você com seus deuses, não tem muito como escapar disso. Então, a gente apoia, porque pessoas fortes, pessoas poderosas não são fortes e poderosas o tempo todo. Elas precisam de outras pessoas. Então, nem aquela bruxa da floresta do filme que a gente assistiu, eu tenho certeza que nem ela estava forte o tempo todo. Não é? Então, a gente precisa, é interessante a gente começar a pensar no valor da comunidade, com todos os seus problemas, vale muito a pena. bom, mais alguma coisa sobre esse assunto. Muito legal, Carla. Obrigada. Segui. Então, vamos lá, pessoal. Gostei do filme, achei muito legal e é bem assim, na verdade, eu gosto de filme de bruxas de qualquer um, tá? Eu sempre gostei, não sei por qual motivo, mas eu sempre tive, tive atração, inclusive até Harry Potter. Eu gosto, eu gosto de assistir, eu gosto das brincadeiras, e eu acho que, meu, e tudo bem, entendeu? Não precisa ser só aquele filme bem conceitual, daquela bruxa mesmo, de verdade, porque se você pegar, você vai ter da bruxa boazinha, que parece mais uma fada do que uma bruxa, como as do Harry Potter, que é bem, você é mal, você é bom, e do João e Maria, que aquelas bruxas são todas horrorosas, mas eu sempre tive essa atração por bruxa, por isso eu assisto, qualquer filme de bruxa, manda que eu acho o mal legal, me identifico com tudo, cada uma no seu determinado ponto, eu sempre acho que tem alguma coisa para a gente aprender, né, e, assim, eu achei muito legal o final do filme, Quando a Bruxa Morre, na hora eu fiquei meio, eu falei, como assim? Porque eu estava assim, muitas coisas eu perdi porque eu estava no celular, não estava conseguindo enxergar a legenda, né, e, chegou no final, eu falei, meu, mas ela foi assim, papo, morreu? Na hora eu fiquei meio pé da vida, mas depois eu até comentei com o meu marido, eu falei, ela se deixou morrer muito fácil, porque se você pegar tanto o filme Bobinho, quanto outros filmes, elas nunca deixam se pegar dessa forma, quer dizer, o que eu entendi desse final, é que ela, é como se tivesse transferido tudo aquilo para a Maria, entendeu? A minha sensação foi essa, por isso ela se deixou matar tão fácil, então essa foi a parte do filme que, assim, me deu uma raivinha na hora, mas depois eu achei muito legal, eu entendi dessa forma, e é aquele negócio, depois no final, a gente vê as mãos dela se transformando, e bem no finalzinho, eu falei, meu, é ela, ela virou aquela bruxa, ela está resistindo de uma certa forma, a tentar ser uma bruxa legal, você, não vou ser malvada que nem a outra, não vou fazer aquelas coisas, mas você percebe que no final, não sei não, eu acho que ela vai continuar o mesmo legado da bruxa, eu acho que vai ser por aí, mas eu achei bem legal o filme, gostei bastante, e agora outro ponto que eu queria falar, é do que a Ingrid falou, do que a Cíntia falou, a Cátia, esse negócio, quem nunca perdeu a fé, quem nunca teve o seu despertar, e eu acho que todo mundo já passou por isso, todo mundo já perdeu a fé em algum ponto, e só que você tem aquela pulguinha lá dentro de você que ela fica cutucando, sabe, e você sente, ou você tem intuição, ou você tem alguma coisa que te traz ou é sincronicidade, aquilo vai chegar na sua mão de uma certa forma, e esse negócio de bruxa pra mim era uma coisa assim, muito distante, a Umbanda que eu pratico é a Umbanda, bruxaria pra mim era uma outra coisa, era uma Wicca, era alguma outra coisa fora de tudo isso, eu não conseguia separar, isso um tempo atrás eu não conseguia separar uma coisa, juntar uma coisa na outra, pra mim era se ter parado, conforme você vai estudando, vai aprendendo, a gente conversa muito aqui em casa, o Marcelo lê muito, então a gente tá sempre debatendo sobre esse assunto, e aí você vai entendendo que o que você faz, seja na Umbanda, no Candomblé, ou na parada que for, é magia pura, o que as entidades fazem é magia pura, só que às vezes a gente não consegue entender, tem pessoas que falam, a entidade é uma pessoa parte, que está fazendo aquilo, não é você, e com o tempo você vai percebendo que aquilo também tá dentro de você, que uma parte daquilo que a entidade faz, ela tá tirando de você, ela tá mexendo ali com a tua energia, às vezes até bastante, ela também precisa desse, disso que você tem, dessa energia que você tem dentro de você pra manipular certas coisas, né, então esse despertar realmente veio a partir daquele assunto que eu conversei com a Cate, né, quando eu entrei pro espelho, entrei pra roca, né, foram esses caminhos que foram se apresentando pra mim, olha, você quer entender o que é a bruxaria, você quer entender o que acontece com você, da onde vem essa intuição, como você pode trabalhar isso, né, aí sim, depois que eu entrei pro espelho, depois que eu entrei pra roca, depois que foram sendo feitas essas reuniões, as conversas com a Cate, que eu comecei a entender exatamente, né, o que é ser uma bruxa, né, que nem a Cíntia falou, parecia uma coisa à parte, né, eu não sou uma bruxa, eu sou uma médium, sei lá, uma dirigente espiritual, né, isso daí era o basicão, né, e na verdade é isso, né, essa parte bruxa que tá dentro de você, né, que ela precisa ser trabalhada, e eu acho que isso precisa, assim, de uma rede de apoio, você pode fazer sozinha? Beleza, você pode, né, talvez o caminho seja um pouco mais tortuoso, seja mais duro, mas tudo bem, né, cada um na sua pegada, mas se você tem um grupo de apoio, como a gente tem, né, que tá te mostrando, tá olhando por você, né, tá te mostrando esse outro lado, eu acho que fica muito mais fácil de você conseguir entender, você, né, e absorver esse tipo de coisa, olha, tá ali dentro de você a magia, né, o como você vai fazer é seu, tudo bem, mas olha, tem esse caminho, tem esse caminho, a gente pode te ajudar por aqui, pode te incentivar por ali, né, como essa semana inteira, né, a Cintia, as meninas lá da Roca fizeram, não, vamos lá, vamos falar, porque a gente fica mesmo meio receosa de falar alguma besteira, isso eu acho que é normal, né, de todo mundo, né, e essa coisa de você colocar pra fora, né, o que tá ali dentro de você pra ser trabalhada, realmente tá sendo muito importante, e o que a Cátia falou, eu acho que é bem isso mesmo, né, é você ter esse grupo de apoio, ter essa, esse formato que, que você consegue mostrar, olha, a bruxaria não é só isso, né, não é você só participar de um povo, ou é você participar de um sabá, o que eu não consigo nem explicar exatamente o que é tudo isso, né, mas os umbandistas, candombricistas, tem um monte de coisa, cada um na sua cidade, a gente consegue, né, e passar para o outro, passar para a outra, incentivando você trabalhar isso dentro, eu acho isso super importante, e ele tem também uma pergunta para a Cátia, né, para fazer, também desse final do, do filme, dessa, dessa morte da, da bruxa, né, Cátia, o que que você achou disso? Então, a minha visão foi essa, gente. Não, faz sentido, é uma interpretação bem válida da passagem de poder, né, ela ensina e acaba a função dela, às vezes, acaba a função dela no mundo, tem também essa, essa situação irreconciliável que ela estava, né, a nova bruxa, ela tinha um compromisso com o irmão, e a nova, e a velha bruxa não jamais entenderia aquilo, tanto que ela estava presa, a Maria estava presa, para ela não tomar ação, então, só restou mesmo, essa, essa opção, para ela, ela não tinha outra, outra chance de fazer qualquer outra coisa ali, né, a bruxa, infelizmente, não deixou ela com nenhuma opção, e a bruxa foi realmente muito boa com ela, muito sábia, muito, nossa, muito fantástica, é uma pena que, no final, ela tenha forçado a Maria a tomar uma decisão, assim, desse jeito, foi, foi, foi a queda dela ali, né, é uma coisa que a gente não pode impor, quando entra uma, uma bruxa na história, você tem que respeitar aquela bruxa e a caminhada dela, e o aprendizado dela, e a velocidade dela, é sempre assim, né, então, ela, ela, ela cometeu um erro básico, que foi de forçar outra bruxa, a se conformar no que ela achava que era o certo. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Amém.